E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então com os nossos afazeres. E olha só, já é quinta-feira aí. Eu fui sábado lá pra comprar o bunker com os camarada, né? Então a gente tá quase chegando aí em sete dias. Amanhã vai ser o sexto dia. E possivelmente pode ser que fique pronto já o bunker. Então eu acho que eu vou dar mais uma salvada aqui pra passar o tempo mais rápido. E vamos ver se já vão terminar de construir aí nosso bunker de plantação. É dez horas da noite. Deixa eu ver, já deve ter começado as obras. É, ó. Já tô construindo aí. Beleza. Vou voltar pra casa aqui. Já vou ir pra cama dormir. Dá uma descansada. Ó, acordei aí meia-noite e pouco, né? Quase uma hora da noite. Vamos dormir mais um pouquinho. Essa barulheira aí é difícil, né? Ó, seis e quarenta e pouco da manhã aí. Eles tão construindo ainda. Bom, e é o seguinte. Eu vou gastar um pouco de tempo agora. Eu tenho algumas coisas pra fazer. Olha só, eu esqueci a porta aberta da garagem. E basicamente o que que eu vou fazer? Eu quero ver se eu pego aqui uma... Uma latinha aqui de tinta qualquer. Eu vou vir aqui no banco da BM. Eu quero ver que cor é esse amarelo que eu usei nela. Que é uma cor bem bonita. É 234-167-000. Esse é o código do amarelo. Beleza. Era só isso que eu queria ver. Deixa eu fechar aqui. Bom, deixa eu guardar aqui minha latinha. Bom, agora eu vou pegar a caminhonete. Vou vender o maple que eu tenho aqui no tanque. Já vou aproveitar e vou lá comprar comida na cidade. E comprar ração pro Léo também que acabou. Vamos lá fazer todas essas coisas. Opa, quase saí da estrada aqui. Eu vou passar aqui na Melanie primeiro. Eu vou pegar as rações. Opa, na verdade... Eu vou lá na Federation. Esvaziar esse tanque aqui. Pegar um atalho aqui pelas árvores. Não é muito seguro, né? Mas me garanto aqui. É, agora eu comecei a dar uma freada antes aqui. O freio da caminhonete ainda tá. Horrível, né? Ó, já é oito horas. Acabou de abrir a Federation. Então já dá pra vender aqui o maple. Aí, beleza. Dois mil na conta. Mais dois mil aí por quatro semanas. Deixa eu ver. Eu tô com meio tanque na caminhonete. É, não precisa abastecer agora. Preciso comprar comida. Mas eu vou deixar pra fazer isso na hora de ir pra casa. Porque senão ela estraga mais rápido, né? Deixa eu ver se não tem conta pra pagar. Como eu fiquei bastante dias em casa, né? Pode ser que já tenha chegado conta. E olha só... Não, não é conta. Vamos botar fora isso aqui. Beleza. Não precisa apagar agora. Agora eu vou dar uma passadinha ali no Roger. Parar aqui. Vou comprar o spray amarelo, né? Que eu tô precisando. E aí, Roger, meu amigo. Tudo bom? Bom, agora eu preciso fazer o spray com base naqueles números, né? 234 167 000 Beleza. É essa cor aqui, ó. Já vou copiar o código. Vou comprar. Eita, deu uma guspida na mesa do Roger sem querer aqui. Botei aqui o código. Comprar duas latinhas. Aí, ó. Os dois amarelo. Beleza. Bom, aqui era só isso que eu queria. Agora eu vou comprar a ração do Léo que acabou. Vamos parar aqui. Desligar a caminhonete. E vamos comprar a ração pro nosso amigo aí. Dá pra deixar sem, né? Comprar esses quatro sacos. Aí tão cedo eu não preciso vir comprar de novo. Beleza. Tá tudo aí. Agora eu vou voltar pra casa. Na verdade tem que comprar a minha comida agora. Vou passar na lanchonete. E depois eu vou pra casa. Eita, quase caiu a ração lá atrás. Peraí. Deu. Deu uma arrumada ali. Parar aqui na lanchonete. Ah, olha só. Não deu horário. E eu não trouxe o meu Game Boy, né? Beleza. É, como vai demorar pra abrir, vamos direto pra casa, então. Bom que eu não tô com muita fome, né? Então, tá de boa. Eu acho que eu ainda tenho um saco de batata guardado lá no meu casebrezinho. Eu uso ele pra fazer umas batatinhas fritas. Olha o busão passando aí, ó. Tá indo pra cidade. Cheguei em casa. Deixa eu estacionar de ré. Melhor pra descarregar as coisas. Beleza. Vamos tirar tudo aqui de trás. Pronto. Empilhei tudo aqui as ração. Esse saco aqui é o que já tá aberto. E olha só. Eu tenho bastante saco de batata. Então, vamos usar ele aí pra fazer comida, né? Vou botar aqui. Ué. Não, peraí. Não era isso, não. Dá pra apertar o botão. Agora sim. Eu apertei pra fazer o saco de novo. Bom, agora deixa eu guardar esses sprays. É, realmente não tem nenhuma cor parecida. Então, não tinha nenhum amarelo daquele ali mesmo. Ele é meio puxado no laranja, né? Mas, na verdade, isso aqui é um amarelo. Deixa um em cima da mesa aqui. Provavelmente eu vou usar ele. Bom, minhas batatas já tá prontas. Vou guardar aqui na geladeira. E essa aqui eu vou botar aqui embaixo. O Leo tá abastecido. Beleza. Bom, acho que agora eu vou salvar um pouco no computador, né? Passar o dia. Ó, já é quase sete horas da noite. Já tá dando uma escurecida. Deixa eu fechar a porta da garagem. Ó, e a obra continua, né? Tá aí o dia todo. Agora eu vou tomar meu maplezinho aqui de cada dia. E vou tirar uma soneca, né? Tentar dormir um pouco mais cedo. É, acordei aí em seguida. Mas vamos voltar a dormir. Opa! Completamos o bunker. Você deveria ver o ralo na sua banheira. Completamos também mais uma coisa aí da lista de afazeres, né? Olha só eles arrumaram a porta aí que tava quebrada. Ô, beleza, hein? Bom, e basicamente agora quando a gente clica aqui no ralo da banheira... Olha aí, que beleza, hein? Aí sim. Agora a gente pode entrar aqui na escadinha, ó. Eita, ficou um defeitinho aqui, ó. Vou ter que cobrar eles pra vir arrumar isso aqui. Bom, agora a gente desce aqui a escadinha. Meu Deus, olha só. Negócio parece filme de terror. Onde é que liga a luz aqui, ó? Aí, ó. Liguei energia elétrica. E olha só que beleza, hein? Caramba. Tava com saudade desse espaço aqui. Olha o tamanhão. Agora eu vou poder plantar bastante coisa aqui, ó. E olha só, já vem três vasos de brinde aí pra mim. Aqui eu tenho um empacotador, né? Ele só faz os pacotes grandes, não faz o gigante. Aqui eu tenho o meu timer aí que vai ficar regando automaticamente tudo pra não deixar morrer. Aqui eu posso botar fertilizante. E aí falta comprar os upgrades agora, né? Que beleza, hein? Aí sim. Aí eu posso vir aqui e fechar também a porta, né? Na banheira. Beleza, agora eu já tô liberado aí pra comprar os upgrades aí pro banco. Linker. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu tirar esse reboque aqui do caminho. Ele tá dando uma atrapalhada agora. Deixa eu ver onde é que eu vou botar esse reboque. Na verdade eu podia botar ele lá atrás, né? Aí eu acho que eu posso deixar ele aqui, ó. Eu vou soltar ele. Ele fica calçado no chão. Ele não vai cair. Ele não fica atrapalhando aqui o caminho também. E eu vou deixar a caminhonete aqui mesmo, na verdade. Aqui já tá legal. E agora eu quero dar uma mexida aqui na minha BM. Olha só. Eu pintei as rodas aqui de preto, né? Esse aro. Eu acho que combinou aí com o carro. Ficou mais discreto a roda. Deu um destaque maior aí pra cor dele, né? E agora eu vou com a BM ali pra garagem. Eu vou abrir o portão. Deixa eu estacionar lá dentro. Uma coisa que eu já devia ter feito e acabei não fazendo. Foi pintar as pinças de freio, né? Eu vou fazer isso agora. Colocar aqui nos cavaletes. Pronto, agora sim. Agora eu vou arrancar fora as rodas. Tirar a roda fora. Pra eu ter acesso às pinças. Vou fazer isso com todas e já volto. Pronto. Tirei aqui todos os parafusos. Só arrancar as rodas pra fora. Tirar essa daqui. Aí, beleza. Será que eu preciso tirar a pinça pra pintar? Ou assim eu já tenho acesso? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não precisa tirar não, ó. Só jogar a cor aqui. Pronto. Aquela ali já foi. Pintar essa daqui também. Vou colocar um amarelo aí em todas. Aí, mais uma. Agora só falta essa daqui. Até que não gastou tanta tinta. Vai dar menos de meia lata. Aí, ó. Beleza. Aqui vai combinar mais aí o amarelo com o azul. Agora eu vou botar as rodas de volta. E tem que parafusar aí tudo de novo. Pronto. Parafusar aí tudo. Compressor aqui já tá enchendo. Bom, e agora uma outra tarefa que eu vou ter também é de pegar todos esses vasos aqui e levar lá pra baixo, né? Começar a organizar tudo. Eu vou até tomar um maple aqui. Vou comer uma batatinha. Deixa eu botar pra abrir aqui a banheira. E vamos começar, né? Levando um por um. Vou começar botando aqui pelo fundo e puxando pra frente. Aí, ó. Coloquei no cantinho. Tranquei ali. Agora vamos trazer os outros. Opa, olha só. Tá uma névoa aqui, ó. O sistema de irrigação já tá funcionando. Como é 10 horas, ele acabou de irrigar tudo aí. Mas por enquanto não tem nada plantado, né? É, eu já tô há um tempão aqui levando esses vasos lá pra baixo. Não levei nem metade ainda. Acho que eu vou deixar pra fazer no off isso aí. Porque é o trabalhinho ingrato, hein? Esqueci como era chato fazer isso aqui. Ficar trazendo tudo pra baixo um por um. Então eu vou deixar pra fazer isso aí depois. Porque senão vai levar muito tempo. Olha só, levei uma fileira só até agora. Tem mais tudo isso aqui pra levar. E agora uma coisa que eu tenho que fazer também é ir lá nos camaradas. Comprar os upgrades do bunker. E também comprar o... Os cestos gigante, né? Acho que eu já vou até aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu vou botar a caminhonete um pouquinho mais pra frente aqui. Aqui tá bom já. Eu vou arrancar esse tanque fora. Eu tô meio cansado aí de trabalhar com o Mapple, né? Então... Vou arrumar outra forma de renda agora. Que é com a minha plantação. Deixa eu guardar esses parafusos aqui. Eu vou tirar esse tanque fora. E eu vou botar ele... Deixa eu ver aqui atrás, eu acho, ó. Tem um espaço aqui. Vou deixar aqui, ó. Aqui não atrapalha nada. Beleza. Agora a caminhonete tem um espação aí de novo, ó. É isso. Bem melhor desse jeito. E o Leo sempre tá acompanhando, né? Onde eu vou, ele vai atrás. Deixa eu tentar levar mais uns lá pra baixo. Fazer um esforço aqui. Tá começando a aparecer a fileira aqui já. Acho que na verdade eu devia ter começado a botar eles aqui na frente, né? Toda vez que eu for plantar vai ter que ir lá no fundão. Bom, olha só. Já consegui diminuir mais uma boa quantidade. Tô quase terminando de formar a primeira fileira aqui também, ó. Olha só quanta coisa, hein? Agora imagina encher tudo isso daqui. Se eu não me engano, cabe mais ou menos uns 800, 900 vasos aqui. Eu acho que eu não tenho nem 50 direito. Vai dar trabalho encher esse bunker. E bom, pessoal. Então eu vou deixar pra fazer as próximas tarefas aí no próximo vídeo. E muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou!